E aí Flávio, o que você espera para o jogo de daqui a pouco, Santos e Corinthians? Jogo importante, aliás, a CBF não liberou o Rodrigo, isso aí já está mais que confirmado, o Diogo Mesquita já falou pra gente. O que você espera para esse jogaço aí, Flávio? Olha, é uma previsão fácil. O Santos vai atacar pra caramba, vai criar muitas oportunidades e o Corinthians vai ficar no contra-ataque para tentar dois fatores. Um, um mau aproveitamento das oportunidades que o Santos criará e ele, o Corinthians, está aproveitando as poucas chances que terá. Não é difícil definir isso. Então o Santos será muito mais oportunidades, o Corinthians muito menos, aí vai depender da competência do jogador. É curioso, o São Paulo deixou tanto o saco pra ter um centroavante com razão e agora ele não topou no Uribe pra jogar, pô? Eu não sei se ele não tem condição plena, mas ele quer tanto, ele não é e tem que poner ele não é e ver. E se poner ele não é e ver, ele vai ter muito mais chance de fazer gol do que criar o time e cria bastante. Até porque o Uribe é um bom jogador, né? Tem qualidade e provavelmente vai suprir essa necessidade do Santos de Jorge Sampaoli. E aí, tem favorito, fator casa, pesa? Qual a opinião de vocês? Eu acho que o Santos vai ganhar o jogo. O negócio de ficar em cima do muro é coisa de tonto, né? Eu acho que o Santos vai ganhar o jogo e ponto final, entendeu? O Corinthians vai sentir falta dos principais jogadores. Cássio não joga, o Fagner também com a seleção brasileira. Quer dizer, os dois grandes, diferentes jogadores do Corinthians não estarão lá. O Santos fez uma grande apresentação contra o Atlético Mineiro. Quem viu o jogo, Zé Manuel viu, né Zé? Viu. Viu também, fator. Viu, mandou bem, hein? Mandou bem, fez uma grande apresentação. Os jogadores do Santos reclamaram o fato de não jogarem na Vila Belmiro. O Soteudo falou ontem. O Victor Ferraz falou na saída. Na saída do gramado, ele falou. Não, o Victor Ferraz falou a mesma coisa. Na saída do gramado. O Victor Ferraz falou o seguinte, jogar na Vila Belmiro é uma história. O presidente falou, time bom, ganha em qualquer lugar. É, jogar no Pacaembu, a história pra nós é outra. Aqui na Vila a gente tá acostumado e realmente a partida que o Santos fez contra o Atlético Mineiro no Pacaembu e a que fez na Vila, foi uma partida muito diferente. O Atlético também foi muito diferente. É, o Atlético também foi diferente. Mas talvez porque o Santos tenha sido diferente. O Atlético na Vila não jogou o que jogou no Pacaembu. Mas hoje... Eu acho que tá muito desgastado. O Santos vai repetir aquela boa partida e ganha o jogo do Corinthians. Não adianta ficar bravo, Corinthians. Não adianta. O Corinthians vai dar uma volta olímpica esse ano. Entendeu? O Corinthians não fica bravo quando você fala isso, ele comemora. Mas comemora, por enquanto eu tô acertando. Antigamente tinha até uma torcida aí. A Copa do Brasil já acertei, que ficou fora, não vingou? Se for... Brasileiro, você acha que o Corinthians ganha? Não. Não ganha. Não ganha brasileiro. E a sua briga lá em cima. Mas briga lá em cima. A sua briga lá em cima. A sua briga lá em cima é uma chance, mas acho que não ganha também. Mas... Aí eu já não afirmo. Hoje, hoje perde. Ô Nilson, Zé Espínpulo, essas declarações também dos jogadores do Santos faz com que eles entrem impressionados. Porque aí eles passam a ter obrigação de vencer na cabeça do torcedor jogando na Vila Belmiro. A obrigação é sempre. Então, mas aí eles entram com a obrigação. Ó, já que tá falando que na Vila Belmiro vocês vão ganhar, então vocês vão ter que ganhar na Vila Belmiro, independente do adversário. Aí passa a ser uma cobrança... Mas falam, se o time seguir a cabeça do líder, quem é o líder do Santos? São Paoli. Qual é a filosofia do professor? Eu adorei que ele falou isso. Aí os caras foram meter pressão lá no vestiário, depois não sei o quê, ganhar obrigação, não sei o quê. Falou, não senhor, o time não vai entrar com revólver pra ganhar de qualquer preço. Nossa obrigação é jogar bola. É jogar bem. Zé, tem mais um fator hoje. Comigo não tem negócio de ganhar qualquer preço, não. E tem mais um fator. Comigo é jogar bem. Se o Santos ganhar hoje, assume, pelo menos até amanhã, a liderança. O Palmeiras tem pontos congelados, e aí o Santos assume a liderança, vem de uma vitória, vai parar pra Copa América com uma vitória diante de um grande rival, que é o Corinthians, assume a liderança, joga a pressão pra cima do Palmeiras amanhã... E abre oito pontos do Corinthians. Tem um jogo a menos, mas abre oito pontos. Tem um monte de coisa favorecendo o time no Santos. O Santos apresentou... O que, por exemplo, tá favorecendo o Santos? A questão de assumir a liderança. Isso é uma motivação a mais. Os caras entrarem em campo pra assumir a liderança. Mas o Corinthians precisa de motivação a mais? Não precisa, né? O ideal seria não precisar, Zé. Mas a gente sabe que os caras adoram falar isso. Olha, porque a gente vai assumir a liderança... Um clássico desse tamanho precisa de motivação. O Maurício sempre fala isso. O cara pra vestir a camisa de um grande clube já não precisa de vídeo motivacional, dessas coisas aí, porque o cara tem que ter orgulho de estar vestindo aquela camisa, tem toda a estrutura e tem que entrar em campo pra vencer. Então... Pontos. Santos e Corinthians hoje. Vai dar Santos. Vai dar Santos. Falou, falou, falou pra falar o que eu falei. Ué? Mas vai dar Santos. Porque tu tá no sangue, né? Porque você é o dono do palpito. Você é o dono do palpito. Esse é o meu pai. Ninguém já deu contigo. Esse é o meu pai. Esse é o meu pai. Esse é o meu outro. Ele tomou a palavra, foi o primeiro e agora quer que ninguém fale nada. Aí, se Zé, se a gente fala que dá empate, ele ia fazer chamar de mureta. Cuidado de invadir a casinha, que tá invadindo a casinha. Ah, perdão. Presta atenção, ó. É por isso que não pode aceitar dois gordos juntos. O cara fez... Eu não tô gordo. Isso foi extremamente ofensivo agora. É um excesso de gostosura, meu amigo. Aí, ó. Fora com isso, pô. Ai, ai, ai. É lógico. O cara... Vamos tirar. Pode tirar pro sunho. Pode tirar, rapaziada. Pode tirar isso pra que bancada. É o seguinte, ó. Presta atenção. Eu quero ver o Zé Emanuel com o palpite. Vamos ver se... A tendência é que seja mureta. Vamos ver se você vai firme no Santos também. A tendência é mureta. Pelo histórico do Zé. Não, eu depois que eu fui pressionado pelo Nilson a não repetir o palpite que ele deu, que ele quer acertar sozinho. Quer ver que vai falar com ele. Depois que ele falou... Diferente, ó. Entendeu? Não fale que dá em frente. Forçando que outra pessoa faça diferente. Eu quero dizer o seguinte. Eu acho que será um grande jogo. Porque todos os jogos do Santos são muito bons. Ele ajuda até o adversário. E duas escolas diferentes. Ele é um time que vai pro ataque. Ele é um time que sai pro jogo. E o adversário não tem outra coisa a fazer. É. O adversário tem que jogar também. Tem que jogar. O Corinthians tá melhorando, tá crescendo de produção. Tá no ideal. Não tá ainda. Mas o Jadson melhorou já. É um Corinthians diferente do Corinthians do Paulistão. Apesar dos desfogues, o Walter é um goleiro que pega muito. Pega muito. Na lateral direita, não tem o Fagner, não tem o Michel, que é reserva e tá entrando bem. O Melancia, né? Não tem. Mas o Bruno Mendes lá, entrou numa fogueira, entrou bem contra a equipe do Cruzeiro. A defesa é a mesma. A defesa apostadinha, fechadinho ali. E no ataque, eu acho que se o Wagner 9 não jogar, uma possibilidade de que entre o Gustago, muito embora na bola parada ele seja uma arma importante, não é algo do Wagner 9. E aí eu acho que o Corinthians perde se o Wagner 9 não entrar jogando, não atuar como titular da equipe do Corinthians. O Santos, com o time que o professor colocou no domingo, se repetir, que é muito difícil, dificilmente ele repete o time, né? O Sacha tá melhor do que o Uribe nesse momento. Vem muro aí, ó. Não, não, não. Falando, falando e não tá falando quem vai. Se ele falar em um jogo, deve ser muito legal. Você falou que os substitutos vão dar conta no recado do Corinthians. Também não entendi. Mas o Santos tem Sacha, tem esse, tem aquele. E aí? E aí teremos um belo de um jogo. Vai dar empate. E aí teremos um belo de um jogo. Belo jogo, bela transmissão. Você tá com pressa do palpite? E aí? Você tá com pressa do palpite? Não, vai dar empate. Você acha que o mais importante é dar palpite? Ele tá com pressa do palpite, não tem importância nenhuma. O jogo é jogado, o gambari é pescado. E quando a gente palpita, quando a gente palpita e acerta, a gente vem cheio de razão. Mas quem ganha, Zé? E quando erra, a gente faz de conta que esqueceu, que não fala nada. É que o Santos é favorito pro Lula. Foi na minha também. Como foi na sua? Como foi na sua? Mas são dois times. Ele acha que ele é o dono do negócio. Ninguém pode dar palpite no Santos, porque ele falou primeiro. Ele acha que ele é o dono do negócio. Não, não estou dono. Ele nem na minha casa eu mando. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. É bem de família, ninguém tira, entendeu? Então é assim... Então é o seguinte... É, eu sou... Eu tenho o AB, né? É, eu tenho o AB. Eu falo do propriedade. É o seguinte... É... Fora na minha, tanto falso como esse aqui, vieram com o discurso... Mas ninguém... Eu já vou dar até o palpite. Dois a... Dois a zero? Dois a zero. Ah, ele foi o primeiro de novo. Ele foi o primeiro, porque se eu falar dois a zero, o palpite dá zero. Dois a um, Santos. Dois a um, Santos. Dois a um, por exemplo. Ah, boa sorte que o Curitiba vai com um. Mas vai perder o jogo. Não, vai perder. Vai ter só esse gol, não. Vai ser três a dois, quatro a três. Ô, louco. Vai ser um jogo meio doido hoje. Ah, não. Vai ser um jogo meio maluco hoje. Dois a zero. Vai ser uns três a dois, quatro a três. O que seria jogo maluco, Zé? No meio do lance, um jogador para e faz... É assim o jogo maluco? Não, muitos gols. Com muitos gols. Ah, um jogo aberto. A tendência é que seja um jogo aberto, um jogo bem disputado. O Santos propõe isso. O Santos propõe mesmo isso. Você lembra Santos e Corinthians no Pacaembu? Não. O Santos massacrou o Corinthians lá e podia ter feito uns cinco gols lá. É, o grande problema é que não tinha o centroavante. Agora recente. E não tinha o centroavante. É, no campeonato paulista. Se o Santos tem um... Se o Santos tem um centroavante. De lá pra cá, o Corinthians melhorou. Ele tá atacando mais. Vai fazer gol na Vila Belmiro hoje. E o Santos vai fazer mais ainda. Ó, Zé, eu não sei se vai jogar hoje. Eu não sei se vai jogar hoje. Mas eu acho que caiu que nem uma luva o Marinho no time do Santos. Jogador é bom de bola. Mas como você sabe que... Ele no jogo... Mas não tem que esperar um pouco o cara jogar primeiro? Não, ele no jogo contra o Atlético, onde o Santos foi eliminado, ele foi o principal jogador do Santos. Ele fez uma partidaça. O atacante foi eliminado, o cara não faz... O atacante foi eliminado, o cara não faz... Não, não, não. Ele fez uma partidaça. Mas aí... Ah, jogar bonito e derrota, tudo ok. Não é bem por aí. Parece o Gabriel Jesus da Copa. Não é isso, não. Não fez um gol. Mas marcou... Mas pera, ele não faz milagre. Só que você vê uma postura diferente do Santos no ataque. O Santos sofria. O Santos erra. Finaliza demais de fora da área. Erra demais também. Mas com a chegada do Marinho, por exemplo. Marinho e Uribe. Os dois jogaram junto na quinta-feira contra o Atlético Mineiro. O Uribe não correspondeu o mesmo que o Marinho. O Marinho foi mais ativo naquele jogo. E a tendência é que ele ajude o time do Santos a sanar essa falha que tinha no ataque.